Hoje o negócio aqui tá francês demais, nós temos medalhões aqui de filé mignon e hoje a gente tem filé à troie poivre, que é o merci, o alá, que é um filé, um molho de pimenta. É, com molho de pimenta. Não é? Então é um filé à troie poivre, mas o que a gente tem aqui mais? Aí a gente fez pra acompanhar um arroz, mas um arroz com grãos. É aquele arroz de grãos? Não. É um arroz cateto, eu coloquei semente de abóbora, linhaça. Gente, olha que bonito que tem isso aqui. Trigo em grãos, quinoa, até um monte de grãozinho diferente. Ai, que delícia! Olha só, então eu vou passar pra vocês aqui os ingredientes. O filé é o filé no corte medalhão, né? Que isso é mais alto, né? E arredondado. Um caldo de carne, né? Você fez esse caldo de carne, de carne mesmo? É, as aparas de carne, né? Daí ferve com água. Serve, vai as aparas de carne toda, com cebola, lalho poró, faz um... Põe todos os... É, dá uma incrementada no caldo. Yes! Então caldo... O caldo. O caldo. Então olha aqui, creme de leite fresco, tá? Três pimentas. Pimenta branca, pimenta do reino e pimenta rosa. Estão aqui as pimentas, né? A mostardinha de Dijon. Hum, meu Deus! Boa demais! Que é boa demais! Demais! Arroz cateto com grãos, depois cebola roxa, páprica doce, creme de ricota... Isso! Ai, meu Deus! E mini tomate. Pra dar uma enfeitadinha. Pra dar... Tá ruim hoje, né? Gente, isso daqui é bom demais! Vamos lá! Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou começar aqui. A nossa super receita. Que delícia! Eu divido a manteiga. O chefe Raimundo, ele tem quatro endereços, gente, por falta de um. Ele tem quatro, sendo que um mais novinho tem toda uma proposta assim, que é o Zuc. O Zuc tem uma proposta diferenciada. Diferenciada. Que é exatamente essa aqui, essas coisas com grãos. Com grãos, né? É. Que o pessoal tá muito na moda ultimamente. Tá muito, exatamente. Então a gente começa a pôr a manteiga, o medalhão. Vamos dar uma leve temperadinha nele. Você tempera dentro da panela. Dentro da panela. O sal também não precisa exagerar, porque o caldo da carne já tá bem salgado. Aqui pra gente evitar o... Aqui a nossa... A bafa. É, a bafa aqui é pra dar uma cozinhadinha. Pra dar uma cozinhadinha nele. E a cebolinha. Aí a gente põe a pimenta. A cebolinha. A cebolinha roxa. Cebolinha roxa. E a cebolinha já tá aqui grega. Que ela é mais docinha, né? É, ela é doce. Ela dá um... Pra salada também gostosa, né? Com alguma fruta. Não é? Fica muito bom. Ai, tem uma salada grega com pimenta roxa que é muito boa. É. Aqui ela não precisa deixar ela muito... Muito mole. É. Aí aqui eu já vou colocar a páprica. Páprica doce. Isso. Hum, que delícia, gente. Páprica dá um sabor tão assim... É. Importado. Diretamente de Portugal. Diretamente de Portugal. Ora, pois. É, agora aqui eu coloco a ricota, né? O creme de ricota. E eu vou dar uma acrescentadinha numa concha de caldo de carne. Tá. Aqui. Pra fazer a base pra colocar o nosso arroz aqui. Ai, que delícia. Aqui ele vai ferver. Vai ficar tipo um risoto, né? É, porém não muito... Não muito molhado. Não muito... É. Opa. Ai, que delícia. A ideia é deixar ela... Ele mais... O Chef Raimundo, ele cozinha tão fácil que eu vou te contar, viu? Meu Deus do céu. Olha. Não, você sabe que isso aqui é a prática, né? Se você não cozinha tão fácil assim, deixa eu te falar dos endereços do Chef Raimundo, tá? Vamos lá? Olha. Aqui em São Paulo, na Vida Lavandisca, 365, em Moema, o telefone é 3151-5009. Também na Rua Vergueiro, 1661, no Paraíso, telefone 5081-8400. Na Rua Pamplona, 83, nos Jardins, 0prestadora 11, 3298-6605. E o mais novinho, na Rua Araújo, 141, no bairro da República, bem no centro aqui de São Paulo, 2137-4622. Então, você pode ter também todos os contatos dele entrando. Quando a gente sobe no YouTube, aí a gente fez... Aí a gente fez aqui a base. Fez a base e vai acrescentando o arroz. Vou acrescentar o arroz. O arroz, ele não cozinha nessa base, porque essa base, ela já tá muito encorpada. Tá. E ela não chega a caloria até o centro do grão, né? Então, você já tem que pôr o arroz pronto. Já deve estar pronto. Cozir ele antes, cozir ele antes. E o detalhe é que esse arroz também, ele vira uma saladinha. Ai, que delícia. É mesmo. Só colocar agora um azeite. É verdade, né? O arroz pode virar uma saladinha. Uma saladinha, exatamente. Ah, por que não, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, quando estiver cozindo... Exatamente. Aí tem linhaça, tem grão, trigo em grão, tem semente de abóbora. Nossa. Tem um arroz cateto, né? Ah, gente, olha. E as quinoas, que são pequenininhas. Você vai precisar ir lá, viu? É. Com o chefe caimundo. Você vai precisar ir lá, porque olha só, que lindo. Aqui, olha, o nosso arroz, eu vou diminuir aqui, deixar no... Porque ele já ficou pronto, já. Tá. É só pra... É bem rápido mesmo. É bem rápido, isso. Aqui, o medalhão, ele também já chegou no ponto que a gente queria. Que é aqui, ele já tá bem corado, bem... Em cima e embaixo, né? Em cima e embaixo, exatamente. Que é o medalhão, pra reter esse sabor, ele não pode ir por dentro, né? Ele tem que estar realmente... Agora aqui eu vou levemente colocando o caldo. Tá. Gente, o aroma é tudo de bom. Deixa eu falar também do nome, né? Do... Do filé. Essa receita, ela é um clássico. É? É. Ela é um clássico da culinária francesa. Então a gente tem que ter muito cuidado, pra não colocar coisa a mais nem a menos. É, né? Pra não estragar o clássico. É, vai que algum crítico tá... Tá aí, tá assistindo. Você sabe que a gente é muito assistido e copiado, inclusive, sabe? Aí já pensou? Vamos dizer, puxa... Mas não sabe fazer o filé. Olha, eu já degostei o filé do rapave, que é famoso por causa desse molho de pimenta. Exatamente, né? Isso, exatamente, é. Por causa do molho de pimenta. São os três grãozinhos diferentes. Aqui ele já pegou, ele tá o molhinho e já vai começando a encorpar só da... Só de ter força de pimenta, manteiga, o caldo de carne. Agora nós vamos colocar o creme de leite, que é pra dar aquele negócio. Gente, eu vou te contar... É bom isso, viu? É. Bom, mas você não passa nenhuma vontade. Deixa a gente falar que você pode... Vai ao Lejades, né? Vai no Lejades, tá bom? Tem certas coisas que vale a pena você ver, saber e ir no Lejades pra comer. Exatamente. Então, eu e meus convidados, né? Vamos degustar hoje aqui. E você pode ir no Lejades da Avenida Lavandisca, 365, 3151-5009. Ou da Rua Vergueiro, 1661, no Paraíso, 50818400. Ou no Lejades da Pamplona, 83, no Jardins, 3298-66005. Ou da Rua Araújo, 141, na República, 2137-4622. Tem alguma rede social do Lejades? Tem no Facebook? Ainda não. Eu, particularmente, não entro muito. É a Jade que faz essa parte. Jade, olha, terça-feira que vem a gente vai saber de tudo. Exatamente. É isso aí. O bispo aqui agora ele vai dar uma leve reduzida. Ai, que delícia. Olha como é que fica. Gente, olha como é que fica. Vocês me abençoem, porque eu vou degustar, viu? E eu te abençoo pra você ir no Lejades experimentar, tá bom? Vem com a vida. Vem com a vida.